Estou doida para estrear logo e receber de novo o carinho de todo mundo. Eu comecei a gravar na semana passada a segunda temporada do Vai Que Cola. A gente já está na segunda temporada, então acho que está todo mundo já mais em casa. Eu nunca tinha trabalhado com humor, mas eu tenho parceiros de cena que são maravilhosos, pessoas super experientes com humor, com a comédia. E é maravilhoso, eu adoro fazer o Vai Que Cola, é incrível. E a gente grava até setembro e a previsão de estreia é no dia 1º de setembro.